Olá a todas e a todos. Vamos dar início aqui ao vídeo da parte 4 da aula de trocador de calor. Nesse vídeo eu vou falar sobre o método da efetividade, também conhecido como método ENUT. A ENUT seria o número de unidade de transferência e ele representa uma habilidade que o trocador de calor tem para transferir energia. Diferente do método da média logarítmica, esse método não exige o conhecimento de todas as temperaturas dos fluidos no equipamento. Então aqui a gente precisaria conhecer pelo menos duas temperaturas. Então a partir de duas temperaturas já é possível fazer a aplicação do método. Então isso acaba facilitando os cálculos envolvendo trocadores de calor. Mas o que vem a ser a efetividade? A efetividade ela nada mais é do que a relação entre a taxa de transferência de calor real, que é aquela que a gente vai observar no equipamento, e a máxima taxa de transferência de calor possível, que seria uma condição teórica, uma condição desejável por nós em relação à transferência de calor dentro do equipamento. Então dentro do equipamento a gente vai ter um fluido quente e um fluido frio, onde a gente desejaria, vamos supor que o nosso fluido de interesse seja apenas o fluido frio. Então a gente gostaria de aquecer o fluido frio até uma determinada temperatura. A máxima taxa de transferência de calor que a gente desejaria que acontecesse seria o que? O fluido frio entrar em contato com o fluido quente e receber a energia do fluido quente, de modo que esse fluido frio saia com a temperatura de entrada do fluido quente. A gente poderia fazer a mesma análise para o fluido quente, mas de fato a máxima taxa de transferência de calor é aquela onde um dos fluidos vai entrar ou sair com a temperatura do outro fluido. Isso é muito difícil de acontecer na prática, por isso que a gente trabalha em termos de efetividade. Efetividade seria uma forma de relacionar o real com o teórico. A máxima taxa de transferência de calor vai ser alcançada apenas nas condições de limite. Condição limite é referente às extremidades de temperatura. Então, o fluido frio vai ser aquecido até a temperatura de entrada do fluido quente, ou quando o fluido quente é resfriado até a temperatura de entrada do fluido frio. Então, essas seriam condições teóricas desejáveis por nós para que a gente tivesse um melhor aproveitamento da energia. Mas, na prática, a gente vai trabalhar com o valor real, que vai ser função exatamente da efetividade do equipamento. E essa efetividade varia de equipamento para equipamento. Para entender o método, a gente precisa fazer uma avaliação de duas condições. Então, a primeira é se as taxas de capacidade são iguais. Então, o fluido quente e o fluido frio têm as mesmas taxas de capacidade. Nesse caso, a gente, como esperado, vai perceber que o fluido frio vai aquecer até a temperatura de entrada do fluido quente, e o fluido quente vai resfriar até a temperatura de entrada do fluido frio. Isso daqui é totalmente inviável, precisaria de um equipamento muito grande, e na prática isso seria muito difícil. A gente precisaria trabalhar com vazão, alterar a vazão, de modo a obter essa igualdade. Muitas vezes, acaba sendo inviável em termos de projeto. Se a gente avaliar, o que seria taxa de capacidade? A taxa de capacidade é o produto entre vazão mássica e o CP do fluido que a gente está considerando. Se a gente mantém essas igualdades, a gente está dizendo que o produto entre vazão mássica do fluido frio com o calor específico do fluido frio vai ser igual ao produto da vazão mássica do fluido quente com o calor específico do fluido quente. Então, se a gente trabalha com fluidos de mesma natureza, de modo que os calores específicos sejam muito próximos, a gente pode conseguir manter essa igualdade. As vazões seriam trabalhadas de modo a compensar essas diferenças de calor específico. Mas, na prática, o que a gente vai encontrar é o uso de taxas de capacidade diferentes. Então, nesse caso, a gente teria um fluido aquecendo ou resfriando mais rapidamente que o outro. E isso vai depender das características de cada um e das vazões que seriam aplicadas dentro do equipamento. Como um dos fluidos vai aquecer ou resfriar mais rapidamente que o outro, um dos fluidos vai sofrer uma maior mudança de temperatura. O fluido que sofre a maior mudança de temperatura vai ser o fluido que apresenta a menor taxa de capacidade. Vamos parar para observar aqui. A unidade de taxa de capacidade seria watts por grau Celsius. Ou seja, é uma unidade de energia em relação à temperatura. Ou seja, qual é a energia necessária para promover uma variação de 1 grau Celsius? Se o fluido apresenta a menor taxa de capacidade, semínimo vai ser o fluido que apresenta o menor valor entre os dois fluidos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, CQ, que vai ser a vazão máscica do fluido quente. E a gente vai ter aqui CF, que seria a vazão máscica do frio, vezes CP do frio. O fluido que apresentar o menor valor desse produto é o fluido que vai apresentar o semínimo. Então, vamos imaginar que o fluido frio apresente o menor valor de taxa de capacidade. Então, CF vai ser o semínimo. Se o fluido apresenta, precisa de menos energia para sofrer alteração de temperatura, significa que esse fluido vai experimentar uma maior variação de temperatura. Para obter a máxima taxa de transferência de calor, a gente vai precisar necessariamente determinar a máxima variação de temperatura. Vamos lembrar que a máxima taxa de transferência de calor, ela é alcançada quando um dos fluidos alcança a temperatura de entrada do outro. Então, a máxima variação de temperatura vai ser a diferença entre a temperatura de entrada do fluido quente e a temperatura de entrada do fluido frio, que são a maior temperatura do fluido quente e a menor temperatura do fluido frio. O fluido frio, quando ele entra, ele entra com a menor temperatura. A partir dali, ele vai ganhar energia e ele vai ter a sua temperatura aumentada. Da mesma forma que o fluido quente, quando ele entra, ele entra na maior temperatura. E a partir dali, a temperatura diminui. Então, essa diferença é a maior diferença possível. O fluido que vai apresentar a máxima taxa de transferência de calor é o fluido que vai apresentar a máxima variação de temperatura. Então, o fluido que vai apresentar a máxima taxa de transferência de calor é o fluido que, além da maior variação de temperatura, ele vai apresentar a menor taxa de capacidade. Não faria sentido aqui a gente utilizar o C máximo, porque a gente viu que o fluido que apresenta o menor valor de taxa de capacidade é o fluido que vai precisar de menos energia para ter a sua temperatura variada. Então, necessariamente, o fluido que apresenta o menor produto de MCP é o fluido que vai, de fato, alcançar essa variação de temperatura máxima.